Esse vento vai passar e a bonância vai chegar. Repete comigo, por favor. Esse vento vai passar e a bonância vai chegar. Minha ovelhinha, a par do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida, aonde essa oração chegar e para quem chegar, vai chegar um grande milagre, uma grande vitória. E eu quero falar algo aqui hoje que vai mexer no seu coração. Você quer muito que Deus abençoe o seu casamento. Primeiro, Deus vai abençoar você. É você, tudo começa contigo. A bispo é outra pessoa, esquece a outra pessoa, porque quem está aqui, quem Deus colocou aqui, não foi a outra pessoa. Quem colocou aqui, quem Deus colocou aqui, foi você. Se Deus quisesse tratar com a outra pessoa, seria ela que estaria aqui, não você. Então, parte do princípio eu. Parte do princípio eu. A mudança que você quer. Deixa eu falar primeiro, você que vive o inferno. Você vive, sabe, dias tenebrosos. Briga, briga. E briga verbal. Briga de jogação na cara, os defeitos. E às vezes são palavras que doem mais do que uma... Desculpa o barulho aqui. Um tapa, viu? Ah, mas você é isso. Aí começa a mexer com o brilho da mulher. Não porque você é isso. Porque você era assim, agora você está assada. Porque você era assim, você fazia assim, você agora faz assim. E você é isso, e você é isso, e você é isso. Bispo, o que é que eu tenho que fazer? Bom. Primeiro passo. O Espírito Santo, ele só age quando há humildade. Humildade. Volto a repetir. Esquece outra pessoa. É você. Deus está tratando contigo. Você tem que falar com Deus. Deus. O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu mude? Eu tenho que... Mas é outra... Esquece a outra pessoa. Porque... Grava isso que eu vou te falar. As lutas que você passa, elas estão modelando você. Elas estão te modelando. Deus quer modelar você. Porque não adianta você lutar por uma pessoa para ela voltar. Você é homem. Para ela voltar. Compartilha isso para a pessoa que você está lutando por ela. Compartilha esse video para aquele rapaz. Para aquele homem que você está lutando por ele. Eu quero que ele ouça isso. Não adianta você orar para ela voltar. Bispo, eu quero que ela volte. Mas a pergunta que não quer ficar lá. Ela vai voltar para quê? Para continuar sendo humilhada? Você falar que mudou uma, duas semanas depois de você voltar para o bar? Gastar dinheiro lá? Você tem que mudar primeiro. Você tem que mudar. Você tem que melhorar como marido. Compartilha esse video. Porque não adianta você querer que... Bispo, a pessoa que eu tenho, eu não estou lutando para ela voltar. Ela já está aqui. Ela vive no mesmo teto. Pode estar trabalhando, daqui a pouco vai voltar. Ou já chegou do trabalho e já está aqui. Eu estou assistindo aqui quietinho, aqui na minha, o meu video. Estou assistindo aqui os ensinamentos. Então, o que você tem que fazer? Espírito Santo, eu quero que o Senhor mude aqui dentro. Quero que o Senhor mude o meu coração. Pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu deixe de falar? O que o Senhor quer que eu controle mais a minha língua? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? E não adianta também a mulher querer que o marido volte, mas você não se tratou. Então, os problemas... Vai ficar uma semana lua de mel. Quinze dias lua de mel. Mas depois, um mês depois, volta UFC. Volta as lutas, as batalhas. Não. Então, você vai pedir a Deus. Deus, eu quero mudar. Bispo e a outra pessoa, repito, esquece a outra pessoa. Deus quer que ela está contigo. Deus, e essa mudança que vai acontecer em você, essa mudança. Conversei com um rapaz e ele falou assim, bispo, eu estou com uma pessoa e eu estou com ela porque eu a amo. Mas ela, quando fica nervosa, chega a me arranhar, de vincar-me na unha. Descontrole. Me xinga. Me boxeia. A saída não tem nem que mudar, tem que se libertar primeiro. Então, é um processo. É se libertar, se libertar do gênio. Sabe por que, meu velhinho? Não vale a pena. Ficar perdendo tempo com picuinha. Perdendo tempo com coisinha. Não vale, não vale, não vale. E o diabo fica fazendo festa. O diabo fica torcendo para você, mulher. Ou você, homem. Ficar pegando coisinha. Coisinha, às vezes, é uma coisa pequenininha. Eu já passei por isso. De eu ficar remoendo, besterol dentro de mim. Uma atitude da minha esposa. Talvez não certa. Mas uma atitude dela. Fez eu ficar remoendo palhaçada. Se você não vigiar, isso acontece até hoje. Aí fica remoendo. Aí depois, aquilo vai passando, vai passando. Aí você vê que não é nada daquilo. Você pôs. Aí eu pergunto, o tempo que você remoeu aquilo dentro de você, vocês poderiam estar desfrutando. Vai beijar na boca da tua esposa. Vai namorar. Vai ser feliz. Aí fica perdendo tempo com coisinha. E isso é para você que está solteira. Já teve alguns relacionamentos. Não adianta agora, bispo. Igual eu comecei ontem com uma moça. Ela falou assim, bispo. Eu nasci para ser solteira. Todo homem que aparece na minha vida. Ou o cara vem de um divórcio. E eu tenho que ficar ouvindo ele chorando, dor de cotovelo da outra. Ou é casado? Eu virei para ela e falei, não. Você tem a peneira na tua mão. Você tem que peneirar. E outra, você não quer mais perder tempo. Você não quer mais aventura. Ninguém está aqui mais para perder tempo. Chega de perder tempo. Chega de perder tempo. Ninguém está mais de uma idade que a perder tempo. Para fechar aqui e eu orar com vocês. Prepare um copinho com água. Posso falar? Posso? Primeiro, escreve aqui nos comentários. Eu vou mudar. Teu nome escreve. Eu vou mudar. Escreve. Eu vou mudar. Pronto. Agora, aperta o like aí. Joinha. Apertou? Acabar essa oração que eu vou fazer. Você vai compartilhar essa oração para 70 pessoas. 70. Coloca no seu status. Obedece ao teu bispo. Que quando você dá, o Espírito Santo trabalha em você. Compartilha lá. Coloca lá no seu status. Vai nos seus contatos. Larga o dedo. Bençoa suas amigas. O que eu quero para mim, eu quero para os outros. Então, pode compartilhar. Posso contar contigo? Posso. Posso contar com você, minha ovelhinha? Amém. Então, compartilha. Vamos fazer esse canal do amor crescer. Eu conto contigo. Vamos fazer o seguinte? Crescimento desse canal é o teu crescimento. Eu profetizo isso na tua vida. Vamos escrever pessoas hoje. Amém? Deixa eu orar com você. Entendeu o que o Espírito Santo falou com você? Para quem não me conhece, eu sou o Bispo Vinícius. Serei profeta na sua vida sentimental. Se você ainda não tem o meu WhatsApp, aqui embaixo na descrição, aperta aqui, você já entra direto. Escreve lá, Bispo. Você que não tem meu WhatsApp ainda. Escreve lá, Bispo. Eu quero ser feliz no amor. Eu vou ajudar você. Deus vai me usar. Você vai dar um testemunho maravilhoso. Para fechar aqui, quando um não quer dor no brilho, Pai querido e Pai amado, que haja essa mudança, essa ovelhinha. Entenda, meu Deus, que tudo depende de nós. Dá força para essa ovelha mudar, mudar. Assim como o Senhor mudou água em vinho, fala para Deus, Deus, tira de mim. Tira de mim tudo que não é Deus, tudo que está demais, tudo que está em excesso, tudo que está faltando, acrescenta. Tira essa coisa de ficar remoendo o passado, remoendo picuinhas, remoendo coisinhas. E nisso o tempo está passando. E esse tempo vai fazer falta lá na frente, daqui uns anos, porque o tempo, a idade chega para todo mundo. Vale a pena? Não, não. Vale a pena. Espírito Santo, consagra essa água. Nossa ovelhinha bebida, essa água que ela seja purificada. Fala a Deus, purifica. Pode falar a Deus, perdoa minhas imaturidades. Fala para Deus, se expõe para Deus. Fala a Deus, eu quero mudar. Fala para Deus, eu quero mudar. Eu quero ser uma nova criatura, uma nova mulher, um novo homem. Eu quero ser feliz no amor, mas eu tenho que seguir os princípios, eu tenho que seguir o espaço, eu tenho que ir para o próximo nível, como nós falamos ontem. Abençoa, Senhor. Da sabedoria na hora de agir, na hora que essa pessoa é confrontada com algo que vai contra ela, quando essa pessoa é confrontada com algo que ela não gosta, que ela saiba reagir, fazendo daquele limão uma limonada. Eu determino isso, meu Deus. Uma grande vitória na vida dessa opinião. Olha comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é ser reino e ser de poder. La honra e la glória, oi manhã e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Beba de baixa com água. Bebamos. Graças a Deus. Minhas ovelhinhas. Estou muito abençoado. Então, pegou, abre a mão, sim. Abre a mão, diga, eu recebo. Como se eu estivesse pegando a tua mão, diga, eu recebo. Digo, eu estou em posse, minha vitória. Amanhã eu quero você aqui de novo. Amanhã eu quero você aqui. Coisas Grandes. Vem aí, se prepara para dar o seu testemunho. Quase que eu esqueci. Está aqui o lençol do propósito, onde eu e minha esposa vamos dormir do dia 1º de novembro ao dia 21. Vou colocar o teu nome aqui e você vai fazer um voto no valor da idade. Não olhe para o que você vai fazer. Olhe para o que Deus vai fazer na sua vida. Maldições vão ser quebradas e testemunhos vão chegar na sua vida. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse no nome de Jesus. Amém? Quem já quiser ir fazendo o propósito, a campanha você já pode fazer. Os dados bancários estão aqui embaixo. O PIX está aqui embaixo. Vai na sua fé. Vai na sua fé. Bispo, eu já quero fazer. Já quero o meu nome aí já nesse lençol. Bora, vamos para a guerra. A bênção que é no meu casamento, na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, você vai dar um lindo testemunho. vai estar na sua vida também. Você vai dar um lindo testemunho da vida sentimental. Você crê, toma posse, recebe. Glória a Deus. Teu bispo te ama, viu? Compartilhe essa oração. Conto com vocês. Até amanhã.